Estamos de volta com o programa Hip Hop Cultura de Rua. Pois é, gente, quer ser apresentador por um dia? Então manda o seu material pra cá. Só tá que nem o Mark B, a Patrícia, o Rick Raclaide. Igual o Bruninho, né? Não sei se ele gosta muito de Bruno, mas ela já é, já tá aqui no nosso coração, é Bruninho. Bom, gente, eu vou trocar uma ideia agora aqui com o Igor, o estudador da Samba de Lê. Tudo bom, Igor? Tudo bem, tudo bem. Prazer, mostra que tem problema. Bom, nós também colocaram aqui a galera estrada na estrada. Coisa boa, a intenção é essa, coisa boa. Muito bem. Bom, eu já vou te perguntando há quanto tempo o Toma de Lê que tá na estrada? Fazem dois anos agora, estamos completando dois anos agora na estrada. Vamos fazer o nosso aniversário, né? Estamos no Filipe. Então, muita correria, muita luta, dois anos de muita batalha. Tem que tentar galgar e sucesso aí. Só que todo mundo quer. Verdade. E vocês estão vindo contínuo, né? Vocês estão em mãos aqui com os CDs de vocês, tá? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Tá, que é o Samba de Lê. E conta um pouquinho como é que foi a produção desse CD, entendeu? É, primeiro a gente teve que escolher o produtor, né? São muitas propostas pra produzir no grupo e a gente escolher um produtor que se identificasse mais conosco com o nosso trabalho e aí acabamos topando com o Geromir Fernandes aí, que é uma figura sensacional, que nos deu todo o suporte que a gente precisava pra gravar o nosso primeiro trabalho, porque o primeiro trabalho geralmente é mais difícil, né? Sim, sim. Colocar a cara na rua, né? Colocar a cara na rua, colocar a cara na rua, colocar a cara do grupo no meu trabalho. Então, ele deu todo esse suporte, surgiu muita informação e construiu um gesto de hoje. Depois, a gente foi expressão de músicas, que é uma parte muito difícil, eu estou na música, mandaram mais de 60, 60 músicas pra gente escolher. A gente gostou de uma e aí, como a gente não conseguiu encontrar outra música, ah, vou compor. Aí, conclui a segunda música, a segunda parte anterior, a primeira parte da vida anterior era de Claudio Neu, era de Rio de Janeiro, a segunda parte anterior pra você, Aninha, e aí a gente foi pro Rio de Janeiro pra gravar. Que show! Foi um tipo massa de música, assim, da melhor qualidade e, graças a Deus, ficou melhor do que a gente esperava. Eu conferi o som de vocês, né, eu tive em mãos do CD e tal, eu conferi, tá da melhor qualidade, arranjo, tudo, tudo, parabéns, viu? Muito bom, obrigado, obrigado. Bom, gente, e agora pra conferir tudo isso que a gente falou, som de som, pode ser? Vamos embora, eu vou tocar na sua música, então, seja pra você. Perfeito! Se for pra ser então então, seja por você, se é pra fazer você meu coração, seja por você, acredito em nós, seja por você, acredito em nós, seja por você, acredito em nós, que não podemos deixar de ser? Eu não posso deixar de ser? Ou seja por você, acredito em nós, seja por você, acredito em nós, seja por você, que não podemos deixar de ser? Amém. 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 com você. Pois então, né, gente. Tá chegando até a hora, né, de agradecer o programa que está no final. Então, gente, agradeço a nossa querida TVE, Felipe Cultural, profissionais do que da TVE, da produção, o nosso diretor, o nosso produtor artístico, e principalmente aqui o Bruninho que esteve com nós, não é, Bruno? É isso aí, meu nome. Sem palavras. Eu que agradeço por estar participando do programa. Experiência demais. Agradeço aí por todo o pessoal da produção, por ter me deixado à vontade, padeiro, amarelo, tu, com certeza. Amando bem, querido. E queria deixar aqui meu telefone de contato, 81556123. Eu faço um rap, todo o grupo de rap Southside. Salve meu parceiro que está aí assistindo. Tamo junto, pessoal. Pois é, pois é. Então, um grande beijo. Você que saber mais do programa, entra na nossa página do Facebook, Twitter, cartinha ou e-mail. Deixa eu falar aqui com a galera aqui da banda. Meninos, quem quiser contratar o Samba de Lê, como é que faz? E tem os contatos que você ama? O nosso telefone de contato é 51-9664-9496. 51-9664-9496. falar com o Marcelo Rosa. Tem o nosso Facebook também, facebook.com.br. Arrastar o Samba de Lê, quem quiser. Só contigo. Nos trabalha lá. Meninos, a gente quer agradecer, já agradecendo a presença de vocês. A gente deseja do fundo do coração muita sorte na caminhada, porque a gente sabe que a música aqui no sul é pedreira, a coisa não é fácil mesmo. Então, tudo de bom e muito obrigada por abrilhantar o nosso programa. Tá de coração, forte na caminhada, que depender aí, estamos juntos misturados. Então, gente, é desse jeito que o transe astral e que o soma da melhor qualidade, tudo de ler. Até a semana que vem, beijo no coração. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. dar à lhe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL